E aí, viajantes, olha o Pedro indo para o Rock in Rio. Cadê o seu ingresso, Pedro? Vou mostrar o ingresso do Pedro. Pedro já botou o ingresso dele. Você vai com a mamãe no Rock in Rio então? Vê o show? Sim. Então, bora lá. A gente está indo de carro até o Metropolitano e de lá a gente vai andando. O Metropolitano é um shopping a mais ou menos um quilômetro a dois quilômetros da entrada. É realmente uma boa caminhada. O metrô está fazendo tensão, o metrô. É, o metrô está fazendo tensão. O metrô não chega lá não, é só de BRT. E está relativamente tranquilo para ir com criança. O Pedro ia até se divertir de BRT, mas a gente resolveu ir de carro que é mais confortável. Brasil, né Pedro? Sim. E aí, a gente pegou um carro de um morador que faz carreto para cá. E aí ele deixou a gente aqui bem em frente à entrada do Rock in Rio. Olha isso. Já é a entrada ali. Vamos? Na verdade, a entrada é aqueles todos brancos ali, né? Aí a galera caminha e a entrada principal é ali. Ou seja, é só atravessar a rua. Olha os BRT vindo. E aqui só entra mesmo o BRT. A gente acabou de sair dessa identificação de menores aqui. Foi um processo de um minutinho em que biparam a minha pulseira e a pulseira do Pedro. Então, caso o Pedro se perca, é só procurar um segurança e que eles vão, ao encontrar o Pedro, já está vinculado ao meu celular. Então, caso aconteça alguma eventualidade com menores, eles conseguem ligar para o pai ou para a mãe. Então, foi um processo super rápido e uma medida de segurança. Ou seja, o Rock in Rio pensando em você vir com o seu filho. E olha lá o Pedro com o pai. Ali vai ter revista de mochila. Eu trouxe uma bolsa relativamente pequena com uma troca de roupa para o Pedro, né? Porque é chuva, está chovendo aqui. Então, eu trouxe uma troca para ele. Ele está com uma blusa, um casaco impermeável. E ali é a entrada. Acabamos de pensar aqui pelas catracas da entrada. O Pedro botou direitinho a mão na pulseira para passar. E agora a gente já está aqui dentro do show, Pedro. Olha lá atrás. Rock in Rio. O Pedro foi no Rock in Rio? Sim, já estou aqui, fala. Vamos tirar uma foto. Passando aqui do portal da entrada. Já começa aqui o Rock in Rio. Tem a nave. E lá já dá para escutar. Lá na frente o palco. Eu acho que a Ivete que está cantando, Pedro. Aqui onde é o Rock in Rio é onde foi as Olimpíadas, o Parque Olímpico. Então, ainda tem a Cidade Olímpica ali escrito. Aqui as arenas de basquete, de ciclismo, de natação. E ainda tem tudo aqui. E ainda dá para ver as medalhas. Logo aqui na entrada tem uma lojinha de roupas. Tem roupas e copos. E outros produtos oficiais do Rock in Rio. Ali é o palco favela. E lá a roda gigante. A gente vai entrar agora aqui na Gourmet Square. Tem um monte de restaurante aqui dentro. É um lugar coberto também. Então, não tem mais só aquele perrengue de não ter o que comer mais no Rock in Rio. É só vir aqui e escolher o que comer. E aqui dentro parece um mercado, né? Feitos os mercados da Ribeira. O mercado que estão fazendo lá no centro. O do Uptown também é bem parecido com isso. E olha lá, tem batata frita, cachorro quente. Tem restaurantes. Pode só escolher. Comida italiana, comida francesa, pizza. Tá tocando a Ivete lá. Mas uma coisa que eu queria mostrar também é que aqui é tudo acessível. E eles levam bastante em consideração quem tem a cadeira de rodas e precisa de auxílio. Tem ali um lugar de cadeira de rodas. Ali na frente também um posto. É realmente uma estrutura muito boa para um festival. E pode trazer quem quiser vir. A Ivete no palco. A gente tá mais aqui no fundo. Mais Rock Street ali. A estrutura de comida, quarta volume. Não, oh, meu não... Lago México. Lago México, ela não... Música Aqui tem um palco, tem o Sunset, tem a favela, então dá uma espalhada no pessoal. Então, o Ivete está cantando, enquanto isso outros lugares também tem eventos. Então, realmente perto do palco fica cheio, mas quem não quer ficar na Muvuca, tem muito lugar pra andar, pra ver, pra passear e comer. Enfim, é uma experiência, mesmo um passeio único, super legal, de poder vivenciar um dia num festival de música. Yeeeey, esperamos pra comer pipoca, depois de uma fila muito grande. A gente comprou um balde de pipoca misturada, Jesus com salgada. Pedro adora, desde que ele chegou, ele sentiu o cheiro de pipoca e está pedindo. Tá gostando dessa pipoca, Pedro? Sim. Sim, adorei. tá! Oinspão de pipoca misturada, just bora briga de pipoca e toda a dia. Música Olha o Pedro correndo O Pedro achou um campinho Não tem bola né Pedro Opa, cuidado Você está bem? Está bem Aqui é uma rampa na subida da rampa Da Rock Street Aqui tem bastante lugar para sentar Se encostar O povo fica bem espalhado É óbvio que em frente ao palco vai ficar cheio Na hora do show principal Fica bem cheio Mas super tranquilo Para caminhar também Se você não quiser ficar lá na Turma do Gargalo O som é muito bom Não sei se dá para não se escutar bem Mas dá para escutar o som do Google Dolls Que está se apresentando agora Aqui do fundo Olha lá do Sunset Ali é uma bolha de camarote Assim, a estrutura realmente é bem boa A gente está agora na Rock Street Aqui é um palcozinho que toca música Só que não está tocando agora Como se fosse uma rota em cima das placas Falando sobre o Rock in Rio lá de 85 Vendinha também Flores Bebidas E lá ele tem um sapato Mostrando como é que era em 1985 Com um tênis na lama Vou chegar mais perto para poder ver Tá tendo show da Jessie J São quase 10 horas da noite Teoricamente crianças não podem ficar aqui depois das 10 Mas não vi ninguém falar nada Mas como está chovendo A gente resolveu ir embora E a gente aproveitou muito Você achou que foi divertido aqui, Pedro? Sim O Pedro achou bem divertido Fala aí, Pedro Fala Até a próxima Até a próxima, pessoal Tchau 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 Tchau